Um idoso de 72 anos morreu e outras cinco pessoas ficaram feridas em uma batida envolvendo carro e caminhonete. Esse acidente ocorreu na rodovia MG 050 em Divinópolis. Acompanhe na reportagem de Ricardo Miranda da TV Alterosa. O corpo de bombeiros precisou cortar a ferragem dos veículos para socorrer as vítimas. O carro e a caminhonete bateram de frente neste trecho da MG 050 em Divinópolis, bem perto de uma curva. O condutor do Fiat Palio invadiu a contramão de direção, colidindo frontalmente com o veículo S10. Seis pessoas ficaram feridas. Testemunhas contaram que o Palio e Kendi invadiu a contramão ao ultrapassar um caminhão. Faixa contínua dupla amarela, local onde é proibido a ultrapassagem. Um homem de 72 anos que estava no Palio e Kendi morreu no local. A polícia alerta para que os motoristas fiquem atentos durante ultrapassagens. O condutor dos veículos ter consciência e realizar a ultrapassagem somente em locais permitidos.